E aí, belezinha? Nego velho! Hoje vou apresentar uma história que eu ouvi. O que acontece? A gente fala de história, a gente fala de coisas e tudo. Mas muitas vezes não é porque a gente fala que a gente está certo. Ou o que a gente fala está certo. Tem vezes que a gente coloca ponto de vista. E ponto de vista nunca está errado. Você nunca sabe o porquê que a pessoa fez aquilo. E você não é dona razão. Ninguém é dona razão. Eu não sou, ninguém é. Então o que acontece? A gente põe ou escuta algum ponto de vista. Daí você comenta. O que você acha, o que você gosta de fazer, tudo. O que aconteceu? Eu estava trabalhando no restaurante. Lá de boa, certinho e tal. Chega um cliente. Um homem de uns 62 anos, 63. Cansado. E aí, belezinha? Belezinha. O que vai fazer agora? Trabalhar. Vai entrar agora? Vou. E fui amolecendo o coraçãozinho dele. E ele falou. Quanto tempo do Japão? Vinte e poucos anos do Japão. Ah, é? É. E casado? Não, solteiro. É, é. Ué, bem. Nunca casou, não? É, casei. Daí vai dizer. Ele falou das pessoas. As mesmas pessoas que chegou aqui, né? Foi casado com uma brasileira. E disse que juntou muito dinheiro. Trabalhou muito. Juntou muito dinheiro. Eu trabalhava muito. Eu e ela arregaçava de trabalhar. Daí eu mandei ela para o Brasil. Comprei uma casa de quase um milhão de reais no Brasil. Daí eu descobri que ela estava me chifrando. Eu mandando dinheiro para ela. Descobri que ela estava me chifrando. E pedi a separação. Ela ficou com tudo. Trabalhei, trabalhei, trabalhei. E ela ficou com tudo. Com a casa. Cara. Tudo que eu tinha conseguido. Vários anos no Japão. Ela foi para lá. Passear. E eu bancando. Perdi. E ela. É, mais nova que eu. Uns sete, oito anos mais nova que eu. E o senhor cansado. Perdendo tudo. E agora? Agora eu estou aqui sozinho. Trabalhando de novo. Você trabalha bastante? Trabalho. Trabalho mais de sete horas extra por dia. Extra. Não é horas normal não. As horas extra. Então você só vem para o trabalho vivo. Tira a fábrica. Não. Porque a fábrica precisa de mim. Então eu estou trabalhando. Dedicando para a empresa. E é. Faz tempo que você olhou para o Brasil. Sempre fui para o Brasil. Foi para o Brasil. Ano passado. É. Foi ano passado. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei uma semana. Uma semana. É. Porque a empresa não deixa a gente ficar mais. Os caras não deixam. Não. Os caras não deixam. Ah. Então o senhor tem bastante férias ainda para receber. Que aqui a gente chama de Will Kill. É. Eu tenho bastante. Mas a empresa não deixa eu tirar também. Porque ela sempre precisa. Então eu vou lá. Eu nunca tirei Will Kill. Que é a férias renumerada. E nunca faltei. Assim. O orgulho dele era. Nunca ter faltado. E nunca chegado atrasado. Um funcionário exemplar. Um funcionário que precisou. De. Ou quis tirar uma férias. Para ficar um pouquinho no Brasil. A empresa não deixou. Só uma semana. Ameaçou de mandar embora. Daí. 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 Eu estou com essa história. Esse rapaz aí. Para contar para vocês. Faz tempo. O senhor. Exemplo de trabalhador. Que conseguiu com seu soro. Comprar uma casa. No meio do. Da vida. Leva chifre. Vai separar. Deixa. Perde tudo as coisas. Começa do zero. Se dedique para a empresa. Quando pede. Umas férias. Dá uma semana. E se não for embora. Se não. Não vem logo. Vai ser mandado embora. O orgulho. Nunca ter faltado no emprego. Daí eu falo. E quando tem pessoas. Que não gostam de trabalhar. Que já passou por esse tipo de experiência. Tem gente que acha ruim. Agora não dá para recuperar mais o senhor. O senhor já está com 60 anos. Poucos anos. Vai recuperar quando? A mulher mais nove. Dez anos mais dez. Sete. Oito. Dez anos mais nove. Que ele. Não vai querer mais. E agora. A casa de um milhão. Já foi para o pau. Já patado o nome da mulher. Eu falo para você. E agora. Escreve aí. Escreve aí. O que vale a pena. Eu não sei. É só uma opinião. É só uma opinião. É só um relato de uma história. Escreve aí. Se você conhece alguém assim. Tchau. Tchau. Tchau.